Olha a novidade entrando na tela do Shop TV, queima a torra. Olha, loja de bacana com preço de peixicha. Você que assiste o Shop TV sabe que nós otimizamos o seu tempo e quer que você economize muito bem. Olha, imagina que essa daqui é a sua família. A mamãe com o macaquinho que tá super em alta, na moda, super fresquinho e comportado. Pro filho, bermuda jeans com lycra, camisa. Pra filha, bermudinha jeans despojada e também uma regata lindíssima com estampa. Pra você papai, olha que charme. Aquele dia que você estiver mais empolgado pro trabalho ou pra sair pra aquela festa com a sua família. Essa camisa social que tá linderma, essa calça colai, que porventura veste muito bem, apenas R$ 60,00 esse look. Por que, Helen? Porque na Queimatorra é o seguinte. Preço de atacado no varejo. Você vai comprar peças por aqui. De R$ 10, R$ 20 ou R$ 30,00. É o preço máximo. Agora a gente vai falar pra você da loja Queimatorra na Avenida Brasil. Entre T10 e T11, essa daqui é recorde de vendas. Saia evangélica, saia secretária. Secretária, olha que estampa maravilhosa. Não desbota esse produto. A galera aqui da Queimatorra garante pra você. Essas e outras novidades. Por exemplo, blusas mangas longas. Eu acho lindo, gente. Olha que charme. R$ 30,00 é o preço máximo. Vale a pena você vir conferir aqui na Queimatorra Avenida Brasil. Entre T10 e T11. Já falei pra você. Chique é pagar pouco. Então vem. Antenna. Pr agre. Vem. PAN.